Música Muita coisa vai mudar e melhorar para a vida dos deficientes. E a partir dessa lei, sim, a gente está sendo enxergado. E reunimos o que havia de melhor na legislação brasileira e colocamos no único instrumento. Olhamos também o cenário internacional, por isso que eu falo muito na Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. E, além disso, introduzimos questões que foram levantadas pelo movimento das pessoas com deficiência neste país. Por exemplo, melhoramos a política de cotas, melhoramos o espaço que as pessoas com deficiência terão quando chegarem no hotel. Então, asseguramos que as ações, processos que eles tiveram na justiça terão prioridade. Prioridade na saúde, prioridade na educação, prioridade na habitação, inclusive, no caso de apartamentos populares, nos andares térreos. E por aí vamos. A começar pela própria casa, né? Hoje nós temos aqui, tanto no Senado como na Câmara, nós temos três cadeiras de rodas disponíveis. Quando a gente sabe, ontem, por exemplo, eu tinha mais de dez deficientes visitando os parlamentares, pedindo apoio na aprovação. Então, podemos começar por aqui e ir implementando isso na sociedade do Brasil inteiro. Na área de pessoas com deficiência visuais, esse projeto, essa lei traz grandes avanços. Os itens que dão ênfase à educação, dão ênfase à questão da audiodiscrição, do sistema braile, que o braile é fundamental para a alfabetização e para os anos iniciais do estudo dos deficientes visuais. A gente sofre muito com aqueles direitos que a gente tem o direito, mas ele não é respeitado, ele não é cumprido por um preconceito até embutido. Preconceito que as pessoas não assumem, mas elas também não escondem. E a gente se esfola desde sempre para manter esses direitos vivos, para manter a justiça do deficiente viva. A luta não termina. O próprio artigo da lei, que define a reserva obrigatória das empresas reservarem 1% das vagas, o projeto dá três anos para que as empresas se preparem, se organizem para o cumprimento da lei. Nós vamos acompanhar passo a passo o cumprimento dessa legislação no âmbito do governo e no âmbito das empresas. A lei tem que vir para ajudar os mais fracos, os que mais precisam, os que são discriminados, os que são agredidos. Se isso tudo nós assegurarmos, com certeza essa lei, como os outros estatutos, entra para a história da humanidade. Legenda Adriana Zanotto